Espírito Santo Não sai de mim Lindas perguntas Ouvi fazer Lindas respostas Vai me conceder Conversaremos Com carinho e muito amor Falaremos Eu e o Senhor Muitas perguntas Vou lhe fazer Lindas respostas Vai me conceder Espírito Santo Fora dentro de mim Espírito Santo Não sai de mim Muitas perguntas Poder fazer Lindas respostas Vai me conceder Vai me conceder Lindas respostas Vai me conceder Espírito Santo Tem misericórdia Tem misericórdia de mim Espírito Santo Muitas respostas Vai me conceder Eu e oi Uma vez que eu vou fazer Uma vez que eu vou fazer Obrigado.